Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado que não é pastor e quem as ovelhas não pertencem vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio. Também a essas devo conduzir. E elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o pai me ama, porque dou a minha vida. E assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Eu tenho poder de dá-la como tenho poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi do meu pai. Evangelho de João, capítulo 10, de 11 a 18.